O Lorde Shinnok está quase terminando. Logo, a corrupção do Jinsei será irreversível. Então a invasão pode prosseguir. Raiden e seus aliados não poderão oferecer resistência. Quando o mundo cair, nosso caminho para a vitória estará aberto. Avise ao Lorde Shinnok que o Oni e o Orok estão prontos. Ao comando dele, iremos lançá-los no plano terreno. Encontrou o portal do Raiden para os céus? Sim, mas suas defesas o protegem. Não podemos passar. Isso é inaceitável. Depois que o plano terreno for destruído, devemos concluir a vingança do Lorde Shinnok. Invadir os céus e destruir os deuses ancestrais. Venham. Guerrear contra os céus? Se Shinnok pode derrotar os deuses ancestrais? Tem do universo. Entendi. Kung Lao, velozinho, desse jeito. Seremos todos escravos do submundo se não conseguirmos fazer isso. Vamos. A sua mãe já lhe contou o que eu fiz com os amigos dela? Matei todos eles num piscar de olhos. E a sua própria filha? Se orgulha disso? Estamos unidas na morte e você se juntará a nós. E eu vou te dar uma criação adequada. Obrigada, mamãezinha querida. Mas melhor não. Te devo uma. Vou lembrar disso. Afaste-se, princesa. Você acha que palavras podem me deter? Obrigada pela ajuda. De nada. Vamos logo, moças. Você não vai matar mais ninguém. Ajude a Jaque. Você está péssimo. Isso é muito animador. Eu posso lutar. Jaque? Não é nada. Como no Kurdistão. Vocês podem ir. Jaque e eu vamos cuidar deles. Atrasaremos vocês. Pode esquecer. Droga. Tomem muito cuidado. Vejo vocês do outro lado. Eles comem a sua carne e se enterram bem fundo. Deixo de você, eles vão crescer. Roer suas entranhas. Pelos deuses. Pai! Primeiro pai, depois a filha. Será que o gosto deles é o mesmo? Você é um inseto? Eu sou o parabrisa. Ei, pequenininha. Eu sou velha demais pra ser pequenininha. Não. Pegue o Shinnok. Mas? Ah. Eu te amo. Pai? Então, você é a cria de Johnny Cage. É justo que eu extermine toda a linhagem dele. Se quiser pegá-lo, vai ter que passar por mim. Assim é melhor. Veja, senhorita Cage, como eu arranco a carne do seu pai. Este é o destino dos que me desafiam. Uma morte horrível e dolorosa. Sou desgraçado! Minha nossa é de família mesmo. O poder do seu pai não vai salvar você. Não há a mínima chance de sobreviver. Perdeu, Playboy. Perdeu, Playboy. Foi você? Legal. Cassandra, Cage... Coloque-me no Jinsei. Quê? Mas isso vai te matar. Preciso ser purificado. Depressa. E aí? Arrigo. Hã? Quatro canos já passou. A CIDADE NO BRASIL 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 Por muito tempo eu permiti que o plano terreno sofresse os horrores da guerra. Várias vezes nós derrotamos nossos inimigos, mas nunca cobramos a retribuição. Nunca exigimos uma compensação. O que ganhamos com nossa misericórdia? Mais intrigas, mais violência sem sentido. Novos governantes do submundo, ouçam-me. Não vou mais apenas defender o plano terreno. Eu vou caçar e destruir todos os que o ameaçarem. Não haverá misericórdia. Não haverá trégua. Xenog era um deus ancestral. Impossível de matar. Existem destinos piores que a morte. Hermitage. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.